Olá pessoal, nada mais justo do que o primeiro vídeo de Minecraft desse canal, ser uma tour por todos os cenários que estão aqui nesse prédio. Eu só quero dizer que desde o início das gravações que ocorreram no final de fevereiro, até a última gravação no final de março, esse prédio sofreu algumas modificações. Então pode ser que vocês vejam o mesmo ambiente de duas formas diferentes. E eu não estou sozinho aqui, esse vídeo vai ter participação de Léo Dias, Lucas Negrão, Lucas Pereira, o Vientas Fictícias, Mário Júnior e o Vinetano que vai ser o cinegrafista oficial da tour. Nessa apresentação inicial, quem vai conduzir a gente é o Lucas Negrão. Pode ir Lucas. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal F.A. Miranda. Vale lembrar que este servidor está em constante mudança. A qualquer dia, tudo pode mudar. É claro, falta do que fazer, né? E vira band de nisso por acaso. Bom, gente, esse aqui é o estúdio Glass da Globo. Ô, câmera, o que você está fazendo? Bota aqui. Aí, ótimo. Bom, esse aqui é o Glass Estúdio da Globo Rio. Se você entendeu a referência, obviamente, você já sabe do que se trata. É aqui onde é feito o Bom Dia Rio, RJ1 e RJ2. Globo Comunidade também, meu filho. É, Globo Comunidade. Então tá bom. Bom, e se tem da Globo Rio, tem que ter o da Globo São Paulo também. Este aqui é o cenário do jornalismo da Globo São Paulo. Esse estúdio não tem Globo Comunidade embutido, só pra avisar. Mas tem uma antena paulista. Exatamente. Só que a antena paulista não é... Quando a antena paulista é ao vivo, no caso, né? Em algumas exceções. Qual a sua opinião sobre isso, Lucas Negrão? Eu acho esse cenário tão bonito que eu acho que eu prefiro ficar aqui atrás do telão. Com licença. Ah, coisa legal. Quebrando o cenário. Rapaz, não faz isso. Isso é TV de patrocinador. Esse treco é caro. Pelo amor de Deus. Bota as peças de volta no lugar. Obrigado. Domingo está começando o Fantástico. Bom, esse aqui é o cenário de 2012, que foi ao ar até 2014. Você pode ver. Tem essa linha de entrevista. É a grande e maravilhosa Débora Cooker. Eu ia falar isso agora. O grande ciclo do cenário da Débora Cooker. E o cenário que nos deu a oportunidade de escutar a trilha que vazou sem querer. Conta desse gato. Conta desse gato. Justamente. Valeu, Zeca. E falando em Zeca Camargo. Olha, esse programa é muito mara. Olha, esse programa aqui é o Vídeo Show de 2013. Um programa que eu apresentei muito mara. Eu achei maragaga maravilhoso. Você não pode perder. Não pode dar pinta, hein. Posso dar uma opinião? É uma pena que a audiência não compensou. Posso dar uma opinião? Era muito mara. Ah! 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 Loucura, loucura, loucura. Tô jogando agora. Ah! Esse aqui é uma imitação horrível do Luciano Ruck. Babelão, hein. Esse aqui é o estudo do Caldeirão do Ruck de 2019. Nessa época, ele exatamente, ele já começou a humilhar um pouco os pobres, mas o que importa é que esse é o cenário do Caldeirão do Ruck. Lembrando que essa é a opinião do Negrão, eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero ser cancelado pelo Luciano Ruck, se bem que isso não vai chegar até ele, né, mas... Hashtag FA cancelado. Caldeirão, Caldeirão, Caldeirão. Alô, galera! Chegando o Domingão Vassu, a televisão! Esse é o cenário do Domingão no Volstão, datado de 2017. Cenário maravilhoso, cheio de... LUCES! Então, senhores, estamos no último cenário do video show. Exatamente, o último cenário de um programa que marcou a TV brasileira, porém, teve seu fim trágico, infelizmente. Pois é, enquanto... O senhor pode voltar aqui, por favor? Obrigado, senhor. Este cenário aqui, o Domingão ganhou depois de meses ocupando um puxadinho no programa da Fátima Bernardes. O famoso Clésive... Ele tá indo embora de novo, né? É. Tudo bem, senhor, volta aqui. Olha, tá anoitecendo. Senhor, volta aqui. Eu sei que o estúdio lá atrás... Eu sei que você gostou, até porque é seu, mas estamos fazendo um prédio da Fátima Miranda. Deixa pra mostrar isso depois. E aí, Vinetano, como é que vai? Olá, senhor, tudo bem? Tá gostando da tudo cenários? Tô detestando essa porcaria de ser vividor. Isso, porque ele disse que é meu amigo, né? Imagina se ele me adiasse. É, volta aqui. Não. Tenho um presente pra você. Qual presente? É só pra acabar de vez com esse boato de que a gente é rival só porque postamos o mesmo tipo de conteúdo. Queria te entregar um presente, só que tá dentro desse estúdio aqui. Mas ele tá dizendo pra não entrar. Mas você pode entrar, porque você além de ser o cinegrafista da TOO, é meu convidado. Pode ir. É só se jogar, é só se jogar, é só se jogar, é só se jogar. Boa noite Olá, boa noite Este aqui é o cenário atual do Globo Repórter O momento que a gente está gravando é atual, né? Essa gravação é em fevereiro Não sabemos se esse cenário continua E eu quero pedir desculpas pelo início dessa gravação Eu ter tentado imitar a Sandra Amandés E tu falhou Falhou, miseravelmente Ok, depois que estreou a temporada nova Nós vimos que é a mesma coisa Só tomou um banho de albejante É isso aí, da tela do abraço Exatamente É, e a vinheta foi o... Sem comentários É, sem comentários Eu não quero falar Bandeirantes com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Eu também não, tô muito chaticado Bem-vindos à melhor parte do seu domingo É o Pânico na Band Então vocês podem ver este é o cenário do programa Pânico E o quê? Vamos combinar que já foi a melhor parte do domingo É, momento depressão Fiquei triste agora A vida é pra viver agora e não ter coisa Hoje é um dia de festa Agora o mundo vai ser só Pânico na Band Gracinha Bom, é assim que Hebe começava seu programa toda segunda-feira no SBT Ela era uma pessoa querida e amada por todos os públicos Não é à toa que o FA criou este lindo cenário Aqui nós temos a banda Temos o Jornal da Hebe Temos o palco principal A plateia linda e maravilhosa E esse negócio preto e vermelho aqui É o estúdio do Flamengo? Não, é... Essa nossa união Não vai se romper jamais Somos mais Somos mais do que amigos Somos verdadeiros cúmplices E não importa Onde, quando ou por quê Estaremos sempre juntos E aqui nós temos a nossa queridíssima Vergonha da profissão Sim, ninguém assiste, mas... É o mais conhecido como o reality show que foi mais desgastado da Band Exato, isso aqui era passeio na pala padrão, tá? Cunha na pala padrão masculina Então tá, né? Já pra dentro nós temos... É... Um monte de baú Nada demais Aquilo ali era passeio na geladeira Convenhamos, né? Minecraft não dá muita opção Que a gente trabalhar aqui, né? Sim Eu posso roubar uma comida aí depois? Se você achar, olha... Um falar assim, outro falar não Como vocês podem ver aqui Este é um cenário autoral De esportes Este aqui é o Jornada Esportiva Você pode... Ai, que coisa que puta! Você pode ver que segue aquele clichê de verde Ser referente a esporte Nossa, obrigado Teu energia muito me anima Você sabe que eu sou teu amigo Vamos prosseguir Vem embora Não, eu quero um abraço Vai fora Ah, tá aí? Então entra Estúdio I está no ar Não é peleira O que você acha desse estúdio? Simples, porém bonito Acho bem bonito para o telejornal Eu acho que o programa merecia Para a gente ver aberta Pela qualidade Claro Com certeza Eu acho o canal dele um fiasco Você sabe disso? Muito bem, né? Eu também, né? Eu não sei o que é que eu posso dizer Ah, tá Boa noite Boa noite Esse aqui é o nosso cenário Autoral de jornalismo Temos aqui o nosso Mega telão tecnológico Polobar Não funciona Enfim Nosso puxa adiante para entrevistas Vai daí, negrão Ah, tá Esse aqui Por cima da bancada Eu respeito E esta aqui é a de esportes E a gente vai descobrir Como é que o próximo vídeo Do Flamiranda vai afetar o Grêmio De novo Não vai afetar O Grêmio vai continuar lá Um dia Veja pelo lado bom Grêmio e Bahia estão na Série B Eles vão ser ano 5-1 Tudo sob controle Eu não sei Eu não sei Eu não entrei do nada aqui Eu não sei quem eu sou Eu não sei o cenário de Santa Catarina Ou o que? Isso O orgulho Enfim E aí seus parceiros Não precisa nem apresentar mais nada de cenário Já foi Essa é a gravação mesmo Acabou 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 Tá difamando o meu programa Pode ir embora É O entrevistado seria o Vinhetas fictícias Vestido de Rodrigo Tizer Mas cancela o programa Ó Cê vê que a plateia Não veio por conta da Covid Não tem mais Pra fazer Os câmeras Vem embora Vem embora Chega Chega Não vai ter nada Diretamente dos estúdios Erpia Miranda E nosso servidor Minecraft SBT Brasil Com Erpia Miranda Olá Boa noite Sejam bem vindos ao SBT Brasil E vamos aos principais destaques de hoje Tivemos um problema técnico Não vamos ter a escalada Roda a vinheta Sejam bem vindos ao SBT Brasil de 2005 Da época da Ana Paula Padrão Esse cenário que foi inspirado no ABC World News Que inaugura esse que viria a ser anos depois o principal jornal da emissora E... Na real eu acho que não tem nem muito o que dizer Eu acho que eu vou embora Boa noite Brasil Hoje é segunda-feira E é dia de CQC Hoje estou aqui com o meu amigo Marco Luque Olha, olha que cara lindo Ele é maravilhoso, não é mesmo? Dá boa noite Não Ele não quer dar mais Olha isso Temos Dani Calabresa Eu preferia ser Oscar Eu preferia ser Oscar, filho, né? Mas tudo bem Esse cenário do CQC Cenário bonito, você pode ver Inspirado no... Da temporada falida Que nunca deu certo Levando em conta que você imitou o Marcelo Taz E esse cenário foi do Dan Ah, mas eu gosto do Marcelo Taz Olha isso 15 pro meio-dia Não, mentira Estamos no cenário da TV Bahia agora Ai, que coisa linda Coisa linda mesmo Mas nem tanto Esse canto aqui que... Quase não é usado, né? Tem esse telão gigantesco Essas ondas aqui que eu peguei de inspiração lá pro Jornado Portilíbio E como vocês perceberam É aquele cenário muito fiudo Que... Ué Ué, mudou pra noite Espera aí um pouquinho Que essa bancada não fica aqui Pronto A gente estava no meio-media Do nada Trocou pro BFB É, você está passando rápido Opa Já está de manhã? Está Senhoras e senhores Apertem os cintos Que a nave do Jornal da Manhã Já decolou Bom, minha gente Esse aqui é o cenário da TV Xuxa Esse foi o último cenário De 2013, no caso Cenário aqui bem iluminado Com várias plateias Lindo Meu detalhe Esse cenário É que óbvio que no Minecraft não dá pra fazer Mas esse telão aqui Ele era meio curvado Aqui teve que puxar reto Não dá pra fazer nada não Agora vamos brincar de qual é a música Com vocês Lucas Negrão Aê, vai de aplausos Vai de aplausos Esse é o Qual é a música Vamos agora Chamar aqui Nosso convidado de hoje Pereira, vem pra cá Uhul Tá, qual é a música, meu filho? Ahn... Não sei Então tá, obrigado Tchau Bom, esse aqui dispensa apresentações Esse aqui é o cenário do clássico Programa Silvio Santos Senhoras e senhores Chegamos Como vocês podem ver Estes são os sinais do caldeirão Apresentado pelo Marcos Mion Mãe, eu tô na Globo Vem, vira Quer um crachá? Quero Este aqui é o clássico Tem ou não tem Onde os artistas Descobrem se tem ou não tem Na lista Minutelão Ah, vai mesmo E este aqui é o cenário Do mais novo quadro O Caldeirola O detalhe é o seguinte Eu intentei de fazer Esse cenário aqui No dia que rodou A chamada A gente tá gravando Esse vídeo aqui Esse cenário Não estreou ainda E pelo menos agora Tem uma plateia digna Com um caldeirão, né? Não é um... Por virando O antigo apresentador Desse programa Loucura, loucura, loucura Estamos chegando Domingão Senhoras e senhores Estou aqui no estúdio Feito por pobres Domingão Corre Tudo aqui é madeira De pobre Vou chamar agora O F.A. Miranda E o Vietas Vigitinho Sou pequenino Vem cá, meu filho Vem cá, meus filhinhos Olha O que vocês acharam Do cenário de pobre Aqui? Do cenário feito Por pobre Eu acho bonito Eu não tenho opinião Formada sobre esse cenário não Eu só quero fazer a prova Ganhar uns 10 mil reais Para reformar minha casa Então é isso Nós vamos pro intervalo comercial E daqui a pouco Vocês se voltam Seu pobre Esse estúdio eu já vi em algum lugar, né Pereira? É muito estranho Não é essa bancada Esse telão Essa trilha no fundo Ah, desculpa A gente tá A gente tá fazendo aqui O cenário do video show de 2015 Deixa eu avisar ele que vai dar merda O cenário do video show de 2015 Não, o cenário é meu Sabe aqui Que saco? Você vai me bagunçar com o cenário Olá, esse é o videogame Foi a última época em si que existiu, né? Foi em 2017 essa parada Nem isso só roubo o video show Estamos aqui com os dois participantes Qual é a fórmula da água? Do nada eu pareci aqui nesse programa Do nada Eu tô quieto lá no video show Cozinho É o Leilani Sai daqui, Leilani Pelo amor de Deus Globo News é pra lá Não, é Mário Não é Leilani, não É Mário Ah, é mesmo Volta lá pra Nintendo Gente, eu já vi esse cenário em algum lugar, velho Este é o cenário de Xuxa Meneghel Na Rede Record de televisão Atual Record TV Esse cenário consiste em Xuxa Meneghel Uau E também consiste em um investimento imenso Para um programa que ficou um ano e meio no ar Estamos de volta e vamos receber o nosso eliminado da noite Lucas Pereira 99,71% A sua passagem por essa casa foi realmente marcante Tivemos dois recordes nesse paredão, sabia? Sério? Além do seu percentual Sério? Além do seu percentual Nós tivemos o recorde de votação 3 bilhões de pessoas votaram que a você saísse Você tem noção disso? Ah, eles não aceitam que eu sou Uh, eu tô bom, né? Eu também não aceito, eu vou embora Ah, pera um pouquinho Você explicou agora que o jornal da Globo Bom, já vamos vir parar lá com a Ana Clara Muito bem, muito bem Mais de aplausos, mais de aplausos, mais de aplausos É, vocês já viram um buraco na fechadura? Não Não? Enfim, esse aqui é o cenário no caso do artista mais fechado do mundo Vou entrar aqui nesse buraquinho aqui Olha só que buraco bonitinho, ó Hum, eu enxerrei de ver sua nave Ah, ah Essa era a expectativa, era isso aqui que eu queria reproduzir Na realidade, vocês podem ver que eu falhei na missão Olha o tempo do trem bala Esse é o cenário de um programa que ficou popularmente famoso O que você tá fazendo? Vamos contratar a outra câmera Olha só que mesa de debate maravilhosa Isso era pra ser o trem Mas, infelizmente, não temos esse recurso disponível ainda É isso aí Bom, apesar da fama desse programa de ser um pouquinho problemático com os casos Eu vou provar pra vocês que esse é um Matou gratuitamente Isso vai pro ar Eu já matei, isso vai pro ar Eu... Eu me perdi nos argumentos Eu ouvi o suco da gravação, eu vou embora Antes de só abrir a linha, eu vou embora Ah, morri VIGOÇA Ah, ah, ah Bom dia Bem-vindos ao cenário do encontro com o Pátria Bernardes Um cenário bonito Eu queria poder falar mais dele Mas eu vou entrar em férias Até o ano que vem Olá, bom dia Bem-vindos ao encontro com o Pátria Bernardes Esse belíssimo programa que você nunca sabe quem vai apresentar Se é a Patrícia, se é qualquer outra pessoa Eu também não vou porque eu também vou entrar de férias Ah, esse estúdio aqui é bonito, cara Esse aqui é... Ah, não, mas esse aqui também... Tá pagando que é em cima Ah, não, não, desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, eu tô voltando, tô voltando Ah, que... Isso, isso, isso aqui... Fale, o que foi? O que houve? Eu sei que você gosta do seu prédio, mas o vídeo é do meu... Pera aí um pouquinho O que foi? Ali você tava passando pelo corredor que liga os dois prédios Mas tem um estúdio ali no meio É, 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 eu acho que tem, deixa eu ali ver Olha essa placa aqui, ela me remete a um prédio muito bonito Mas o vídeo é do meu, tá? Pera aí um pouquinho Que cenário é esse? Domingo está começando fantástico É fantástico Bom, gente, esse aqui é o cenário do jogo aberto Inspirado no de 2013 No de 2020 Que é o atual Cenário bem colorido Bem diverso, por sinal Você pode ver aqui Aliás, o que você acha do Bahia Que é o time do FA Que ficou bem mal das pernas Ficou bem manco e caiu pra CLB Enfim, vamos pro outro estúdio Esse aqui é um estúdio maravilhoso Esse aqui é o estúdio do Melhor da Tarde Esse aqui é um cenário lindo Bem implantativo aqui, ó Temos as cadeiras Temos tudo bonitinho É o Melhor da Tarde, né? Com a Cat Fonseca Aliás, um beijo pra ela Se ela pode assistir isso aqui Um beijo Tô de sacanagem, né? Não acredito Esse aqui é o cenário Que o FA adora É o Chroma Key A técnica milenar de tirar o fundo Só porque é azul Exatamente Olha só que coisa bonita Você pode ver Bem bonitinho Tudo bonitinho E agora a gente tá vendo aí um vídeo aí Se ele botou um vídeo Ou o editor Botou um vídeo aleatório de fundo Se eu combinar Que eu vou bem Botar um vídeo de fundo Essa vai ser a minha melhor Ficarice Ah, então tá certo É uma coisa bonita, né, Pereira? Esse aqui é o cenário Do Jornal da Band Na verdade é muito uso, né? Jornal da Noite Primeiro Jornal Bora São Paulo Pra todo jornalista da Band Com exceção do Band Notícias Que faleceu, né? Agora a gente vai pra uma reportagem Ao vivo É aqui que aparece O nosso repórter principal Que é o... Pode pular o nome dele? Não Não, né? Então Boa tarde Esquenta Na tarde do Bingo Esse é o cenário Da versão mais fofada Do Esquenta Durou dois meses Esse cenário aqui Um investimento O cenário aqui Ou o cenário lá? Então tá bom Ah tá, achei que era o agora Regina Casera Depois disso foi fazer o... Um abraço Para o nosso amigo Gabriel Andrade O Jornal das 10 O Jornal das 10 Está no ar Começamos o nosso Jornal das 10 Com a notícia principal da noite Hoje começou o governo de Lucas Negrão Vamos... Então vamos conversar com ele Ao vivo no nosso telão Boa noite Boa noite Bom, esse aqui Meu plano de governo Você pode ver O meu plano de governo É lindo e maravilhoso Boa noite Acorda menina Acorda menina Acorda menina Com essa tentativa de nemitar a Ana Maria Braga Mas acertando na Regina Roca Esse é o cenário do Mas você é casa de vidro da Ana Maria Quando eu fiz esse cenário aqui A Ana Maria já estava em São Paulo Só que eu optei por fazer a versão do Rio A casa de vidro Para fazer uma homenagem ao Tom Veiga Nessa versão aqui O Louro José segue vivo Como vocês podem ver E não tem muito o que dizer, gente É isso Foi mais uma homenagem mesmo ao Tom Ele é encrenqueiro Rabugento Chavequeiro Nem é paquerador sem vergonha Galanteador, né Eu já vi apresentador criar meme Mas igual a da Maria Braga Não tinha Deixa eu saber Boa noite Boa noite Como vocês devem já ter reconhecido Este é o cenário da versão de 2015 Do Jornal Nacional Onde tem o telão atrás Os detalhes em azul nas laterais Esta bancada E o telão ao lado direito do cenário Exatamente, Pereira E é com isso que a gente vai agora ao vivo Para São Paulo Onde está a previsão do tempo Com a Maria Júlia Coutinho Boa noite, Maju Bom, infelizmente a gente não pode ter contato Com a Maju Coutinho nesse exato momento Mas... Não deu porque agora ela está no Fantástico Mas eu estou aqui Serve? Não Muito obrigado Uma boa noite para você E até amanhã Será que ele está vivo ali embaixo? Deixa eu ver Bom, e este aqui é o puxadinho do Globo Notícia Dentro do cenário do JN Como vocês podem perceber Está na versão de 2015 Porém, o Globo Notícia Ficou no ar entre 2005 A 2014 E este cenário Você pode perceber Vamos falar com a Viruzca Donato Ok, ela está com delay de novo Mas enfim, é isso que importa Do nada Alô, galera! Bem-vindos ao Faustão na Bandeirantes Este é o cenário do mais novo programa do Faustão Na Bandeirantes Depois de 30 anos na Globo Voltando para casa Como vocês podem ver É o que tentamos fazer para ficar parecido O que é isso? Porra, meu O atrás do sistema Vamos Vamos atrás desse sistema Então Vamos atrás do sistema Não veio ninguém Não veio ninguém nesse programa Já estou irritado Não tem balerina Não tem produtor Não tem ninguém Não tem nem plateia Eu sei que estamos na pandemia Mas pelo menos umas 5 pessoas Para me deixar um pouco animado Mas vai te lascar Ai, cadê? Peraí, acho que eu não me perdi Porra, é aqui! Porra, vai cá! Entre atrás! Entre atrás! Ah, tá, desculpa É que eu estou acostumado com a Globo Ué, mas aqui também não tem ninguém Ah, que saco Ah, não Tem uma pessoa ali Ah É que é Miranda Você aqui também? É, meu filho Não veio ninguém Está só a gente aqui Eu vou ser o negrão O negrão precisou ir no banheiro Entre ali na cabine do off Para você ver quantas pessoas tem Um total de zero, meu filho Eu falei que ia fazer Vitor de Minecraft E todo mundo correu Ah, então o jeito é encerrar o programa Se não tem ninguém aqui é mais Então, muito obrigado, galera! Boa semana! Boa semana! Que foi o pobre que botou aí Essa vinheta errada Pelo amor de Deus Quanto a vinheta acerta aí Por favor? Loucura, loucura, loucura É o salte bom no domingão! Olha aqui, hoje e agora a gente vai ver um povo incrível no salte bom Atenção, Lucas Pereira da plataforma de 10 metros Salto autorizado Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Loucura, que salto mais incrível Olha aqui que salto incrível F. Miranda, qual é a sua nota? Maravilhoso Nota dó E é isso Vocês querem dizer alguma coisa? Eu agradeço de coração a todos E eu agradeço o F.A. Miranda pelo convite Eu que fiz tudo aqui Eu sou a maioria das coisas Coração Tirando cenários Tirando cenários Após o legal me colocar no chinelo Eu queria agradecer também pelo convite Eu espero que tenha feito um ótimo trabalho Está chovendo agora F.A. Miranda pelo convite F.A. Miranda pelo convite F.A. Miranda pelo convite F.A. Miranda pelo convite Enfim, o Mario fez uma participação no início do vídeo Mas tem esse curso aí Obrigado ao Vinetano Você quer falar alguma coisa, meu filho? Não Então é isso Muito obrigado, pessoal Até mais S.A. Miranda pelo convite E aí Já fiz algum nerve Não � Jogândor Eita Transcrição e Legendas Pedro Negri